Jogar no palestra, para mim, era a certeza de que algo de bom aconteceria. Algumas lembranças interessantíssimas do parque. A maior conquista da história do clube, foi a Sinais da Libertadores de 1999, sofrida na nossa casa, diante dos nossos torcedores, com a nossa força maior. Nós acabamos vencendo nos pênaltis, eles erraram duas cobranças, uma na trave e uma no Zapata, que era o batedor oficial, que tinha um índice de aproveitamento altíssimo, acabou chutando para fora. E nós conseguimos o título da Libertadores de 1999. Saudade, a saudade é grande, lógico, porque tem que guardar na lembrança alguns álbuns que eu tenho, algumas fotos, recortes de jornais que a gente tem da época, um local onde eu fui muito feliz, eu fui consagrado, até apelidado como o monstro do Parque Antártico. Rapaz, essa aqui é minha, vou levar, hein? Eu mereço. E você palmeirense aí, acho que deve adquirir, porque é uma lembrança de um significado aí, único. Famoso, glorioso, palestritário, é uma maquete do palestritário, ficou muito lindo. E aí E aí E aí Obrigado.